Olá! Está começando mais um UERN TV Informa. Há 10 dias do fim da campanha contra a poliomielite, o RN imunizou 34% do público-alvo, o que representa 64.707 doses aplicadas. A campanha segue até 30 de setembro e a expectativa é vacinar 95% das crianças com idades entre 1 e 5 anos. O TRE-RN iniciou nesta semana a organização das urnas eletrônicas nos municípios do RN. Em todo o estado, são 8.139 urnas em preparação. Só em Mossoró, segundo a maior cidade do RN, são mais de 500 urnas. Os servidores da área de enfermagem de Mossoró realizam hoje, 21 de setembro, ações pela aprovação do piso nacional da categoria. Entre as ações estão caminhadas pelas principais ruas do centro da cidade, nos turnos da manhã e da tarde, além de faixas colocadas nos hospitais Rafael Fernandes e Tarcísio Maia. E esta foi mais uma edição do UERN TV Informa. Até mais!